Olá, meus amores, boa tarde. Boa terça-feira, né? Finalzinho de terça-feira, graças a Deus, eu passei bem, espero que vocês também, tá? E, gente, hoje eu venho aqui pra falar de novo, né, mais um pouquinho de Lília Mãe de Três. Mas, infelizmente, como sempre, eu nunca tenho nada de bom pra falar dessa Lília Mãe de Três meninos, né? Só que todas as vezes que eu e as minhas colegas de trabalho aqui da plataforma tentamos alertar, né, ou falar alguma coisa, assim, que não fosse do agrado, né, dos inscritos da Lília, da própria Lília, a gente foi muito, assim, sabe, taxado como invejosas, mentirosas, sabe, de tudo, gente, de tudo que vocês podem imaginar. Isso eu tô falando porque aconteceu comigo e com outras youtubers, né, que achou muita mentira da Lília, desde o primeiro vídeo, né, onde ela fala que ninguém foi na festa do filho dela, e é mentira, porque ela tem uma família muito grande, das bagunças que tinha dentro do apartamento dela, né, da sujeira mesmo, da falta de higiene, de tudo, gente. E, rapidamente, né, a Lília foi pra 100 mil inscritos, já recebeu a placa dela, nossa, eu acho lindo quando a pessoa consegue, sim, né, fazer o canal crescer, mais em cima da verdade, gente. Porque em cima da mentira, uma hora a casa cai, gente. Se você não fizer um alicerce bem forte pra construir sua casinha, ela vai cair, no primeiro vento aval, ela cai, pode ter certeza disso. E isso está acontecendo agora com a Lília, mãe de três, tá, três meninos. Eu estava assistindo o canal da minha amiga, tá, o canal dela chama My Life Rotina. Então, a My Life Rotina é um canal novo, né, onde ela fala da rotina do dia-a-dia dela, do filho, que ela tem um filhinho só, o Ângelo tem o marido dela, dela, e é um canal muito bacana que eu recomendo pra todo mundo, tá, que é My Life Rotina. Ela é maravilhosa, essa moça, ela é muito comunicativa. Mas eu estava lá, dando uma olhadinha nas coisas que ela fala e vi quando ela estava falando assim, gente, hoje eu estou até com medo, ela falou de falar, porque parece que está tudo errado, mulheres brigando com mulheres aqui na plataforma. E, assim, uma coisa assim que a moça começou a falar, minha amiga lá. Daí eu fui prestar atenção, ela explicou tudo o que que é, então eu vou falar pra vocês, tá. Que a nossa Lilian, mãe de três, né, nossa, não, da plataforma, eu, particularmente, continuo achando que a Lilian é uma mulher muito, assim, sabe, é, arrogante, né, que ela não consegue ter uma risada pra ninguém. Só quando ela recebe os recebidos dela lá, que são muitos, né, é muita coisa que ela recebe. Quando ela recebe o dinheiro dela do YouTube, que deve ser muito, que ela tem muitos inscritos, né, Eu não acompanho ela, mas hoje eu estou falando do canal My Live Rotina. Foi lá que eu vi esse comentário aí e eu me senti no direito, sim, de vir, porque eu já fiz muitos vídeos pra Lilian e fui muito atacada pelos inscritos da Lilian. Eles não têm culpa, eles gostam da Lilian e tá certo. Só que a gente que tá aqui, a gente tá vendo a mentira. E, às vezes, a gente quer fazer um vídeo pra alertar, mas, infelizmente, não acreditaram em nós. Gente, em nenhum momento eu acredito em nada que a Lilian fala. Nada, 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 nada. Primeiro que eu já disse e repito que ela não é mãe solo. Ela tem um batalhão de gente pra ajudar ela, apoiá-la de todos os maneiros. O pai das crianças dela dá de tudo pra eles. Então, ela não é mãe solo, ela nem imagina o que é ser mãe solo, gente. Ela pode morar sozinha na casa com as crianças, mas muito bem. Aconchegante a casa, carro na garagem. Gente, tudo do bom e do melhor. Que bom, né? Mas não precisa chorar e falar que é mãe solo. Isso, aquilo, aquilo. Inventar aquele negócio da festinha, que não foi ninguém, sendo que ela tem um monte de irmãos e sobrinhos, né? Que não saem do pé dela, são amiguíssimos, né? Mas aí eu até parei de falar dessa moça, porque não vale a pena. Porque tudo que a gente fala é atacado. A gente acaba sendo, saindo como invejosa, mentirosa, que tá pondo jogando areia na Lilian e nada disso, gente. A gente só quer, às vezes, alertar um pouco, né? As pessoas, às vezes, se deixa comprover por palavras meigas, né? Como ela tem uma vozinha muito meiguinha, aquela coisinha dela. Mas de boazinha ela não tem nada, gente. Nada. Ela, até hoje, eu não vi ela falando um oi pra nenhuma youtuber aqui da plataforma. Nunca, 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 pelo menos eu não vi. Se tem alguém que tem canal, que é amigo da Lilian, eu desconheço e aí me perdoe. Porque eu, até agora, eu não sei. Porque eu nunca vi ela citando o nome de ninguém. E, geralmente, a gente até ajuda o outro. A gente vai fazendo aquele círculo de amizade, né? Ainda mais as mulheres, né? Até os homens, né? Quanto mais as nós, mulheres, né? E, enfim, gente, pra encurtar muito, eu vou deixar pra vocês verem o que é que a Lilian aprontou, tá? Tem um meu zoolá em cima. Ele tá contentando tudo. Tudo, tá? Ele não dorme. Não te deseja mal. Gente, mas essa vida, quem sou eu pra desejar mal uma pessoa, tá? Porque o mal que eu desejo pra qualquer um, pra qualquer pessoa, volta tudo pra mim. Eu vou dar nada pra minha vida. Oi, gente. Meu nome é Raquel. Ela é muito bem-vinda aqui no vlog da Itália. Leve no meu canal, leve no like, compartilha esse vídeo. Fiz um vídeo muito bem explicando. Fiz uma divulgação, né? Com essa no YouTube. E ela não me divulgou, tá? Ela recebeu, ela recebeu cem reais. Porque ela me cobrou cem reais. E cem reais, gente, não é todo mundo que paga, não, tá? Tem pessoas que tem pra pagar, mas vai pensar. Não, eu não vou pagar. Porque é muito dinheiro, tá? Assim, entre aspas, é muito dinheiro, sim. Pra mim, pra gente que se esforça trabalhando, esse dinheiro ajuda muito dentro de casa. Como vocês já viram aqui na descrição, tá? Essa pessoa mesmo, a Aline, mãe de três. Procurei ela semana passada pra ela fazer uma divulgação pra mim. E ela me cobrou cem reais. Eu fiz o PITS, tá? Nesses cem reais pra ela. E ela, tô explicando de novo pra quem não viu, tá, gente? Tô explicando de novo, porque pode ser que algumas pessoas não viam o vídeo anterior. Vou deixar na descrição, aqui no vídeo, tá? Caso vocês queiram ver. Procurei ela, fiz o pagamento da divulgação. E ela ficou de me divulgar. Quando foi no sábado, ela veio até mim e falou assim que deu o contatempo. Ok. Beleza. Bacana. Existe contatempo na vida assim. No domingo, ela falou que ia me divulgar. E ela não me divulgou. Ela lançou, né, publicou um vídeo pra ela me divulgar no dia das mães. Ela não me divulgou, tá? Ela não fez isso. Ela vai se explicar. Ela não se explicou. Eu que fui no outro dia e comecei com ela na parte de manhã. Diz assim, olha, que bruto papelão que você fez comigo, hein? Você não me divulgou. Ah, eu esqueci. É tanta coisa, sua mãe sola, que é isso e aquilo, sabe? Oi. Aí como, né, eu falei. Não trabalha com a agenda, sabe? Ele não tem nada programado, né? Porque, oi. Falta de ética, falta de compromisso com a pessoa, porque até então é um trabalho dela, né? Porque eu trabalhei muito, me esforcei muito pra pegar esse dinheiro, entendeu? Pra enviar pra ela. Eu tenho que pagar taxa de câmbio pra enviar pra ela. E a Lilia, você, Lilia, você me fez isso. Você não me divulgou. Eu dei pra você um dia, pra você retornar o meu dinheiro. E você não me retornou o dinheiro. Ela não me retornou o dinheiro. Ela virou pra mim e falou comigo assim, ah, eu vou te pagar você no dia 25 desse mês. Eu não aceito. Eu não quero. Eu falei, eu quero já. E agora? Eu me virei pra te pagar? Você vira pra me pagar também. Porque na hora de receber, você recebeu a vista. Você não recebeu depois. Você não trabalha pra ganhar dinheiro depois, não. Ninguém trabalha. Não existe ninguém que trabalha pra ganhar dinheiro, pra receber depois, não. Tá? E outra coisa. O que que eu fiz? Fui no salão dela. Falei com ela, olha, me devolve o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro. Ah, não tem. Não tem como. Só que o dia 25. Gente, eu coloquei tanta lá, sabe, mensagem pra ela, cobrando ela. A mulher nem sequer visualizou. Tava online, mas não visualizou. Ô papelão, minha filha. Que bruto papelão. Bom, gente, agora que vocês viram, né, com os próprios olhos de vocês, que essa moça, lá da Itália, né, até marquei o nome dela aqui, Raquel. O vlog, o canal dela é arroba vlog na Itália, tá? Separadinho, vlog na Itália. Essa moça, né, que trabalha, como ela disse, que a Lilian não sabe o que é enfrentar o frio, né, pra sair, pra sustentar a família, não. Mas não sabe mesmo não, Raquel. Porque tudo que ela tem é ganhado. Tudo que ela tem é em cima de coisas de mentira. Ela não sai a pé pra levar o filho de lugar nenhum. Ela não toma friagem, não. Ela vai de carro. Pra ela tudo é bem fácil. Não tem nada de difícil ali pra ela. Nada. Aliás, ela nem deixa o filho dela em escolinha, nada. Ela quer tomar conta mesmo, sabendo que ela é mãe solo. E ser mãe solo não é assim, gente. A gente tem que se virar, né? Mas a Lilian não se vira, não. O negócio dela é ali dentro da casa. Pinta o chão, reforma uma parede, né? Faz o papá com as crianças. É essa vidinha dela. E ganha o dinheiro dela e com a narizão dela lá em cima. Isso aí não abaixa. Mas é bom que todo mundo tá vendo agora, né? A Raquel falando com a boca dela. O que foi que a Dona Lilian aprontou. E vocês acham que isso é certo? Que isso é justo? Que a Lilian não deve uma explicação? Essa moça tá lá na Itália. Esse vídeo dessa moça ainda não tá viralizado ainda não, gente. Mas vai ficar. Porque ela mesma pediu. Ah, blog na Itália. Ela pediu pra que a gente divulgasse, pra gente comentar. E porme esse vídeo lá frente, que ela tem provas. Que a Lilian simplesmente pegou o dinheiro, recebeu o dinheiro pra fazer. Uma divulgação. Não fez e ainda, né? Evitou a moça. Demorou pra atender. Quando atendeu, disse que não tinha o dinheiro pra devolver. Sendo que é mentira. 100 reais, né? Ela tem sim. E se não tem, que se vire de empréstimo de alguém e devolvesse pra moça, né? Ou, né? Teria que ter feito sim. Se você combina uma coisa com alguém, você tem que fazer. De fazer a divulgação pra moça. Só que a moça está lá na Itália. Raquel, aí viu a Lilian com aquela voz tão meiga, né? De pessoa pozinha, achando que era, né? Sem saber que o canal da Lilian, ele não cresceu. Ele explodiu. De uma noite pro dia. De tanta choradeira e mentira. Não foi crescendo. Sabe? Na firmeza, na verdade. Não viu, Raquel? E a gente tá aqui pra te apoiar sim. Porque ninguém aceita mentira aqui. E muito menos pra essa perna nas pessoas trabalhadoras. Coisa que eu não vejo a Lilian fazer de jeito nenhum. Só dentro da casa, cuidando dos filhos. Isso aí é uma coisa que pra mulher que tem marido, né? Que o marido te sustenta ali. Tá junto ali, né? Daí dá pra fazer. Porque eu nunca tive essa chance. Nunca. Sempre eu trabalhei pra sustentar aqui no meu filho. Pra ajudar, né? Pra mim conseguir hoje de estar aqui, né? Sem trabalhar. Ter a minha vida hoje. Mas quando eu tinha idade da Lilian, eu tava na ativa. Meu Deus do céu. Eu tava cuidando. Perdão, gente. Cuidando de criança, não? Aliás, eu nem tinha mais criança. Porque com a idade da Lilian, eu já tinha filho adolescente. Quase adulto, né? Enfim, gente. Eu fiz questão sim de vir aqui pra mostrar pra vocês. Mas que tudo, nem tudo que a gente fala, que é inveja, não. É que uma hora, você não tira a máscara, Deus vai e arranca. E é isso que aconteceu com a Lilian. E eu não tenho nem um pouco de dó da Lilian, de jeito nenhum. Porque dá pra perceber a arrogância que a Lilian é. Ela é muito arrogante, ela é muito ingrata. Ela só fica feliz quando ela tá abrindo os pacotes de presente dela. Quando ela tá preparando o papá pras crianças. Quando ela tava ali mexendo as coisas dela. Quando só recebe a família dela lá casa. Não manda um oizinho pra ninguém. Eu não sei que pague, né? E mesmo pagando, agora ela tá fazendo esse tipo de coisa, né? Então, gente. Fica bem claro aí que não sou eu que estou falando. Quem tá falando é a Raquel. Lá da Itália. Porque foi ela que foi lesada. Ela que perdeu os cem reais que ela nem quer mais. Porque ela acha que esse dinheiro já vai carregado pra ela. E ela não quer mais. Ela deixou bem claro. Quem for assistir o vídeo da Raquel vai ver. Raquel fala que eu não quero mais esse dinheiro. Fique pra você. Fique pra Lilian, ela falou. Porque faça bom proveito. Porque pra mim não vai servir de mais nada. Mas, Raquel, não perca, assim, a confiança em nós, né? As resenhistas, as pessoas que trabalham aqui na plataforma. Porque não é todo mundo. Eu acho que eu nunca vi ninguém fazer isso. É a primeira vez que eu vi. Tá? Falar que tá ocupada, não deu tempo. Ah, vou devolver seu dinheiro. Ah, mas eu não tenho agora. Que papo é esse? Eu vejo muitos amigos meus que fazem... Fazem, assim... Gente, já deu branco na cabeça. Que comentam, né? De outro canal e não perde tempo, não. Falam mesmo. Tem vários. Tem a Madu Prado. Tem o Gilsoni, né? Que tá voltando agora. Nossa, tem muita gente que faz essa divulgação de canais, né? E faz mesmo. Pode confiar que faz mesmo, tá? Não precisa desacreditar de todo mundo, né? Porque nem todo mundo é igual, né, gente? Então, eu vim aqui pra comentar isso e deixar bem claro que a caça cai sim. Se não tiver um alicerce bem firme, uma hora ela cai. E a Lilian já tá começando a desmoronar. Ou ela abre um vídeo pra se explicar chorando, né? Como ela costuma fazer. Ou então, né, as pessoas vão pensar muito pra confiar na Lilian de novo. Gente, vou deixar um beijo pra vocês, tá bom? E até amanhã. Tchau, gente. Beijos.